Agora são 11 horas e 17 minutos de sexta-feira, 10 de novembro, e através da animação dos radares da aeronáutica podemos observar áreas de instabilidades adentrando o Rio Grande do Sul a partir da fronteira com a Argentina. Estas áreas de instabilidades têm potencial para chuvas fortes, descargas elétricas e temporais com granizo. Nas próximas horas, estas instabilidades se espalham por toda essa faixa do noroeste do Rio Grande do Sul, que inclui a região de São Borja, Porto Xavier, Alegrete, Santiago, São Francisco de Assis, Jari, Capão do Cipó, parte de Tupã-Siretã, Santo Ângelo, São Paulo das Missões, Jiruá e demais municípios da região. Se você mora na área citada, fique atento aí nas próximas horas, pois há possibilidade de chuvas fortes, elevada incidência de raios e não se descarta a ocorrência de temporais com granizo. Estas áreas de instabilidades se deslocam em direção ao sudeste, portanto, ao longo do dia, afetando municípios do centro-sul e sul do estado. Fiquem ligados na região de vocês. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.